E aí, como é que foi? Aí, minha mãe, ah, nós vamos... Chegamos como? Eu, minha mãe e o Lucas. Tá na puta que pariu. Mas foi um posto? Foi um posto de saúde, foi um posto de saúde. Chegamos lá, onde que era o negócio da vacina? Bem ali naquela porta. Chegamos lá, tinha um menino na fila. Ele tinha 5 anos com o pai e mãe. E ele pegou e entrou. Falei, já sei, né? Vou ver se o guri vai fazer gritaria. Se o guri fizer gritaria, é porque essa porra dói. Criança no mente. A mulher falou, vacina de febre amarela naquela porta. Falei, pronto, é ali que tomou a vacina de febre amarela. Não, mas é só um lugar só. Aí, falei, o guri, criança no mente. Ele vai berrar se essa porra doer. Aí, né? Entrou lá dentro, ficou em silêncio. Eu falei, ah, não deve estar doendo. Dói nada. Aí, de repente, ele... Coisa chorar desse jeito, sabe? Eu falei, agora deve ter sentido alguma coisa. Ficou lá, ele... De repente... Eu falei, ah, Lucas, entrou a agulha, Lucas. A agulha entrou agora. De repente, ele deu aquele grito máximo. Sabe o grito máximo que a garganta consegue reproduzir? O gogó dele chegava batendo na garganta. O gogó dele só bateu. O gogó, eu falei, meu Deus. O guri parece que ele estava sendo espancado dentro da sala. Juro por Deus. Ele parecia que estava sendo espancado dentro da sala. Sabe? Eu falei, meu Deus do céu. Ele está morrendo. Eu falei, gente... Aí, 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 parou, né? Acho que a agulha saiu dele. Aí, 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 entendeu? Aí, de repente, abriu a porta e saiu. Ele estava no colo da mãe dele. Estava até torto no colo. Ele estava assim, ó. No solto. Eu falei, Lucas, o guri está até torto no colo da mãe. De repente, está fodido. Menina, eu fiquei branco na hora. Eu comecei a passar mal. Comecei a passar mal. Aí, minha mãe, ai, minha Nossa Senhora. Você é segura e fez um escândalo. Agora, meu filho não vai querer tomar vacina, não sei o quê. Aí a gente tá lá, a mulher, tomara que ele faz escândalo, eu já dei umas 50 vacinas aqui hoje, eu não quero mais dar vacina, tomara que ele faça escândalo pra espantar quem tá lá fora, a mulher da vacina falou, aí eu comecei a passar mal, eu fiquei, assim, eu tenho, eu comecei a passar mal, assim, minha mãe tava de pé, assim, eu escorei na minha mãe, assim, eu escorei na minha mãe, minha mãe fechou meu olho, eu falei, vocês vão tomar vacina primeiro que eu, que eu não vou tomar, minha mãe, eu e o Lucas só pra tomar, mas minha mãe, não, você que vai ser o primeiro a tomar, porque se você ver os outros tomando vacina, você não vai querer tomar, a minha mãe falou, é, até o Lucas entrou na dança também, rapaz, aí a mulher abriu a geladeira pra pegar a vacina, aquela geladeira que eu entrei lá, aí ela pegou aqui, assim, de mim, foi no braço, ela falou, não tem outro lugar, ela pegou, puxou assim, eu, ai, 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 já falando, ai, antes da dor, eu, ai, 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 ela pronta, eu falei, o que, foi, eu não senti nada, eu senti ela apertar com o dedo aqui, eu falei, mas gente, que barbaridade, mas por que aquele guli fez isso, lá, aquele gulito tomou uma antitetânica doida, ele tomou uma antitetânica doida, ela falou bem assim, doida, eu falei ufa, mas aí deixa eu te contar, aí eu tipo, paralisei assim, né, eu fiquei branco, tomei, não é só isso mesmo, um pôr desse tamanho, na hora que eu fui entrar no carro, eu comecei a passar mal, comecei a passar mal, eu falei eu não vou conseguir dirigir, começou a me dar vontade de dirigir, aí minha mãe, isso é nervosinho, eu fico tão nervoso, tão nervoso, que passou, eu passo mal, passou, já foi, eu passo mal depois, você acredita, acredita que você também passou, você passou um grande papel? É, eu fiquei, eu juro por Deus, eu tive que deitar no banco de trabalho, eu quase imitei, eu acho que eu só não, assim, o meu corpo me deu um susto, aí o Lucas falou, ah, o Dudu acendeu a luz da injeção, aí, o que aconteceu, eu peguei, abri a janela e falei, vou vomitar agora, te acabar, te comer um puta de um parmediano que a minha avó fez, o que que eu fiz, foi bem assim, ó, eu abri a janela, não saiu nada, eu voltei, zerou na hora, Ah, o Lucas, o Dudu apagou a luz da injeção agora, deu um erro em mim, acendeu a luz da injeção, eu enganei a injeção, a luz apagou, voltou ao normal, deu um EPC ali, né? Deu, mas a hora que você usou a carteirinha, tipo, só tinha essa de capra amarela, tratada? Ou você deixou isso? Eu não tinha carteirinha porra nenhuma, a mulher não conseguiu ver no sistema, ela não conseguiu ver, mas você não deve ter tomado. Não, mas ele sempre sofre que tá atrasado, porque você tem que, tipo, atualizar, então. Eu disse que ela falou assim, naturalmente a pessoa toma quando nasce e aos 10 anos de idade, se a pessoa toma quando nasce e aos 10 anos de idade, ela está imune. Eu acho que eu tomei quando eu nasci, quando eu fiz 10 anos de idade, que eu lembro que eu com 10 anos sofrendo por causa de uma coisa dela. Não, mas em 10 anos eu acho que tomo antitetânica. Não, mas eu tenho que tomar mim até que eu estou na caixinha. Rapaz, o pior é que eu vou te contar que quando eu fui tomar antitetânica... Você tomou por quê? Não, porque precisava, mano. Você tem que tomar? Como assim? Eu acho que é 10 anos. Cara, eu lembro que eu contava os dias pra chegar, porque eu tinha medo. Não, não, não. Antes de ter uma, não tem aquela cara dos ossos, não é? Eu não sei. Se tem uma, velho, deve ter essa do gurizinho, porque é doida. É doida. Eu contava voando, falava, puta, falta dois anos pra tomar aquela medida da vacina. Puta, falta um ano pra tomar aquela... Chegou no dia lá, foi foda, mas... Mas o pior é quando você tem que tomar tipo as 3 doses, sei lá, eu não sei se é intrenal, se é semrenal, mas é por isso. O guri tomou 3 vacinas. O primeiro choro, acho que foi só a febre amarela. O segundo foi uma terceira foi antitetânica. Ele quase morreu lá. Ele tomou 3 vacinas. Tadinho, gente. Ai, eu tenho 2. Eu vou de vez mais. Eu devia ter tirado uma foto, ele tava retorcido no colo da mãe dele. A cara, em prânio, toda molhada. A última vez que eu fui fazer exame... Não, mas é verdade, a última vez que eu fui fazer exame, eu sei carregada. Eu juro, eu juro que eu sei carregada. Uma vez que você foi fazer o quê? A última vez que eu fui fazer exame, eu sei carregada.